E aí, sal, sal, rapaziada! Vitor, mais uma vez, mais uma vez aqui no canal, trazendo mais um vídeo, mais um play review pra vocês, e hoje é dele. Christian Pulisic, que foi se aventurar na Série A jogando no Milan, ele que era uma das promessas do Borussia Dortmund, foi lá pro Chelsea e não teve um bom desempenho. Infelizmente, a galera botava muita fé nele, inclusive eu era uma dessas pessoas, achava que ele seria um bom jogador, aquela boa safra ali do Borussia, mas, infelizmente, é mais um jogador aí que dá pra trás e não joga muito bem, espero mesmo que ele recupere o bom futebol que ele jogava lá no Borussia e jogue muito bem lá no Milan. Ele tem 1.77 de altura, alta média, destro, 5 de finta, 5 de perna ruim, bons stats, excelentes, maravilha, joga de PD, ME e PE, que é muito legal para suas químicas aí. Ele tem 99 de ritmo, na verdade, ele tem bastante coisa 99, 99 de posicionamento de ataque, finalização, força de chute, visão, cruzamento, agilidade, equilíbrio, condução, impulsão de 98, fôlego de 98, uma carta espetacular e que tá bem baratinha. Essa carta aqui, ela tá custando um elenco 90, onde ele está numa dupla dinâmica com outro cara do Milan, que também é americano. Mas eu não vou fazer o teste dele, porque ninguém liga, o outro cara não é tão conhecido assim, então eu não vou trazer o review dele, vamos fazer só do Policite. Mas a gente fez ele também, por ser 97 de overall, e a gente fez o elenco dele por forragem mais. O Policite, ele é bem completo, inclusive, um estilo de entrosamento muito bom pra ele também é o Sniper, porém eu não vou colocar Sniper nele, e preferir colocar Arquiteto, porque o Sniper deixa ele explosivo, então tá aí um estilo de diferente pra você, caso você goste do explosivo. Eu não gosto muito, eu prefiro equilibrado, por isso que eu coloquei o Arquiteto nele. Sem falar que o Arquiteto dá mais 15 de força ali, como ele é franzino, magrinho, obviamente ele não vai ficar forte fisicamente. Mas eu coloquei Arquiteto pra poder completar ali a impulsão, dá essa força pra ele ali, vai que ajuda. Dá um pouquinho de lançamento ali, um pouquinho de curva pra ele, porque 99 de finalização, ritmo, visão, agilidade ele já tem, então não é necessário a gente pensar nessas coisas. O básico pra ele também seria até que legal. Nas características do jogador, ele tem chute colocado, firula, driblador e velocidade, chute de trivela e passes com firula. Trades interessantes até pra jogar na ponta, e o time que vamos utilizar pra poder testá-lo é esse time aqui. Voltamos com o Rafael Leão, pra poder linkar o Menino Policite, também temos aqui o Marquisio, que é da Série A, um Hero, pra poder ajudar no link dele. No momento que estamos fazendo o review dele, também estamos fazendo o review do Rice99, onde vamos testar ele pra ver se mudou muita coisa, e vamos utilizá-lo de zagueiro de ofício, vamos ver se ele vai mandar bem. Será que ele é o melhor zagueiro do jogo? Talvez eu já tenha respondido isso pra você no review dele, porque já deve ter saído no canal com toda certeza absoluta. Também estamos fazendo o review do Jordi Alba Moments, que é uma cartinha muito legal, muito especial mesmo pra mim, e eu expliquei tudo pra vocês no vídeo que eu postei do Jordi Alba. Caso você não viu e tenha interesse de algum desses jogadores aqui, acredito que eu tenha feito o review de todos eles. Acho que o único que eu não fiz review foi o Donnarumma, porque eu não faço review de goleiro, na verdade de dois. O Carvajal também eu não fiz review dele. Mas de resto, eu fiz review de todos aqui, e se vocês tiverem interesse, dá uma olhadinha aqui no canal, dá aquela força, dá aquela moral pro Mano Vitão. E nessa posição de PD, estava jogando o Malte e também o de Nathalie, que eu não tive muito tempo pra testá-lo. Só fiz dois joguinhos com ele, não deu pra ver se o cara era bravo mesmo, mas a gente vai ter algumas cartas aí pra compará-lo. Ele ganha do Malte, em questão de pena ruim, ele tem 5. Vamos ver se ele é melhor mesmo que o Pulisic. Lembrando que o Malte, ele tava participando do Showdown contra o Rice, e o Rice acabou ganhando. O Arsenal, no caso, ganhou. Então ele que ficou ali com o Upgrade. E o Pulisic, rapaziada, é bem parecido mesmo com o Malte. Eles têm uma diferença ali no pace, o Pulisic tem 99, então corre bem mais. O Malte ganha no passe e também na finalização, ganha no físico também, ganha na defesa e perde na condução. Porém, o 5 de pena ruim faz uma grande diferença na minha gameplay. Às vezes, quem sabe ele é melhor? Eu gosto muito do Malte, por mais que ele não tenha Upado, ele jogou muito bem no nosso time. Vocês podem ver que ele tem 12 gols e 8 assistências, 20 participações em gol em 11 jogos. Lembrando que ele jogou apenas 8 de titular, o resto ele jogou ali entrando do banco, então muito bom esses stats aí. E ele também tem algumas trades interessantes, de chute de longe, passe com efeito. Então vamos ver, será que o Pulisic pode roubar esse lugar aí do Malte? Lembrando que o Malte é uma boa carta também pra poder estar linkando aqui o menino Rice. Se o Rice for bom, podemos colocar o Malte pra linká-lo. E se o Pulisic for bom, a gente mantém o time do jeito que tá, porque eu quero fazer algumas alterações aqui pro futuro. Quero trazer de volta o Anri e também tenho que trazer o Arnaldo aqui pra gente fazer o review dele. E também completar o Alex Sanches. Não sei se a gente vai conseguir, vamos ver se a gente vai ter tempo. Seria uma boa a gente conseguir colocá-lo agora, só que a gente colocar aqui, ó. O Arnaldo fica com 2 só de química e a gente perde aqui no Rice. Então pra gente ter o time 100%, vamos deixar dessa maneira aqui mesmo. E depois a gente se vira aí pra fazer o Sanches. E vamos ver se pro futuro eu faço o review do Arnaldo e do Alexis também. Vamos pra game e vamos ver de qual que é da bala desse Pulisic. Se ele é bom mesmo, se vale a pena. Se o 5x5 dele vai fazer com que ele tenha vantagem em cima do Malte. E vamos lá. Mas antes da gente ir pra game, queria pedir pra você deixar o seu like. Dar aquela força, aquela moral pro Mano e Vitão, que é muito importante. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulgou nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal e assim a gente cresce. Se inscreve no canal se você é uma dessas pessoas novas. Todos os dias eu tô postando de 2 a 3 vídeos aqui pra você curtir. Final de FIFA, tamo um fare, postando muito conteúdo pra você curtir no seu YouTube, belezinha? Agora sim, solta a intro e bora pros games. Que belo cruzamento, Pulisic. Eu ainda pensei em dar o tapa pro Haaland pra ele pegar de cabeça. Mas aí eu falei, ah, vou dar assistência pro homem, né? Vamos tentar com ele. Hum, nossa. Hum, nossa, Pulisic. Boa, Albinha. Que? Aí não, Pulisic. Aí ele se redimiu. Se posicionou bem. Tivemos paciência ali. Demos o tapa pra poder tirar a bola da zaga. Maravilha. Vamos, vamos. Vapo. Academia, 1909. Tamo junto. Toma. Pulisic do céu, mano. Pulisic do céu. Ó, lá vamos nós de novo, hein? Tome cruzamento. Boa. O mal te faria esse gol aí. E aí? Não vi ele mexer no goleiro, rapaziada. Mosquei agora, véi. Aí sobrou. A gente tentou o super chute ali. Demos sorte da bola voltar pra nós. 4x0. É isso. Que golaço, Pulisic. Vamos. Estica, papai. Acalmou, protegeu. Pra dentro, toca atrás. Não tem opção. Voltou mais uma. Sem opção. Volta de novo. Mais uma. Obre o espaço. Vem. Aí o Vitão é bugador demais. Vitão é bugador demais. Vou parar de assistir. Vitão bugou, bugou. Isso aí é jogada bugada do jogo, Vitão. Bora, policia. Que... Meu Deus do céu. É muito roubado, véi. Cê é louco. É muito roubado o busquete, rapaziada. Lisinho. Que maria. O cara deu um carrinho ali, menino. Parou, foi longe. Ixi. Ixi. 1099 de peixe. O cara tá em choque. Ele achou que nós ia parar. Opa. Uf. Pau. Uf. Nossa, liçãozudo. Que que é isso? Vamos. Pau. 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 Tentei bater de trivela, rapaziada. Meu amigo, garra enxudo. Meu amigo, que delícia, papai. Sobra para mim, sobra. Chama, papai. Vá pro rapaziada. É isso. E depois de seis jogos, finalizamos assim o review de Pulisic. 11 gols e 4 assistências. São 15 participações em gol em seis jogos. Bem parecido com os stats do Malte. Essa carta me surpreendeu demais. Apesar dele ter perdido alguns golzinhos ali. Dois em sequência que eu cruzei pra ele. Ele chutou pra fora. Inclusive, eu tenho que defender o Malte. O Malte faria aqueles gols ali. Porém, o Pulisic fez outros gols e se apresentou de maneira diferente. Onde ele se destacou mais do que o Malte. Primeiro de tudo, o posicionamento dele é bem interessante. Não tanto quanto do Malte, mas é interessante e é muito legal também. Afunda muito bem na ponta. Tem o passe muito legal. O triângulo é muito bom. O cruzamento é muito bravo. O chute da esquerda dele realmente é diferente. E faz com que essa carta seja melhor que o Malte. Inclusive, vale a pena a gente ressaltar que ele é um elenco 90. O Malte foi dois elencos, mas eu não lembro o quanto que foi. Mas eu tenho certeza que ele estava mais caro do que o Pulisic. Porque era dois elencos. Então, o Pulisic ganha e muito do Malte em vários termos. Só não ganha realmente no posicionamento. De resto, o Pulisic é melhor em tudo. Passando, correndo, chutando de esquerda, de direita. O cara é muito bom. Na verdade, chutando tem que botar umas aspas aí. Parênteses. Depois daquele jogo que ele errou aqueles gols. Eu vim aqui olhar o voleio dele. Como é que esse maluco me errou aqueles dois gols se ele tem 99 de finalização e 95 de voleio? Como pode ele ter errado? Não sei, rapaziada. Só a EA pode explicar. O cara recebe a bola sozinho. Bate de primeira sozinho. E chuta pra fora. A bola não foi nem na trave e nem no gol. Porém, ele compensou tudo em jogos difíceis. O cara meteu dança, meteu gol, fez gol de rebote. E quando o cara faz muito gol de rebote, isso quer dizer o que, rapaziada? Que o cara se posiciona muito bem. Que ele se coloca em situações de perigo. Onde ele pega um rebote, mete o gol, dá um passe pra um cara fazer um gol. Então é muito importante ter jogadores assim. O único problema dessa carta é que ele não é premium. E ele não sendo premium, quer dizer o que? Que eu vou ter que usar o Rafael Leão. Porque sem o Rafael Leão, o cara perde dois de link. Ou seja, eu preciso que saia uma carta muito boa do Milan. Sei lá, um goleiro, um lateral direito, um zagueiro do Milan. O que joga na zaga do Milan, rapaziada, que eu nem sei. Porque realmente, o Rafael Leão, ele tá abaixo, na minha opinião, do Anri, rapaziada. Ele é muito bom, é muito bom. Ele fez bastante gol, brocou bastante. Jogou bem, igualou ali gol e jogos. E também deu bastante assistência. Ele jogou muito. Mas ele tá abaixo do Anri. Na minha opinião, tá abaixo do Anri. Inclusive, tem pessoas que falam que preferem o Rafael Leão ao invés do Anri. Mas, como o FIFA é um jogo onde cada um tem seu estilo de jogo. Cada um tem sua maneira de enxergar o jogo, taticamente falando. Então, é natural que as pessoas tenham gostos diferentes. E que as cartas se comportem diferentes nas mãos das pessoas. E nesse caso, na minha mão, Anri joga melhor do que o Rafael Leão. Mas, foi bem divertido. Foi muito legal. É bem bacana também trocar as cartinhas. Fazer time diferentes e brincar com jogadores diferentes. São muitas cartas disponíveis no Ultimate Team. O jogo tá acabando. E vamos aproveitar. E gostei muito de ter feito o Pulisicite. Valeu muito a pena. Ainda bem que eu sou criador de conteúdo. Em nome do pai do filho de espírito, eu sou também. Sim! Esse aqui é o melhor do mundo, rapaz. E é bom demais gravar conteúdo pra vocês. Porque a gente tem essa possibilidade. Talvez, se eu não fosse gravar conteúdo. Eu não farei o Pulisicite. Eu não aproveitaria essa cartinha que é tão legal. Divertida, competitiva, muito top. Brabulento, vale fazer. Tá de graça. E eu aconselho todos a fazerem. E antes que a galera me pergunte. Talvez eu esqueça. Então, vamos meter dança aqui. Vamos! O Pulisicite, achei melhor que o Mount. Achei melhor que o Di Natale. Achei melhor que o Vinícius Júnior. Vitão. O Pulisicite é melhor que o Vinícius Júnior, Vitão. Eu achei, rapaziada. Desculpa, mano. O Pulisicite é melhor que o Del Piero. O Pulisicite é melhor que o Odegao. O Pulisicite é melhor que esse Ronen. Melhor que o Bruno Furnantes. Eu tô falando jogando de ponta direita. É melhor que esse Royce, Vitão. O Royce, você é fã do Royce, Vitão? Eu sou fã do Royce, rapaziada. Mas eu tenho que falar a verdade pra vocês. E pra mim, o Pulisicite é melhor que o Royce, ué. Melhor que esse Ginola. Melhor que o Nakata. Mas o Nakata é mais divertido de jogar do que o Pulisicite. O Pulisicite tá bem, mas na meta o Nakata ele é bem característico. Magrinho. Joga com a camisa pra dentro. Chuteirinha preta. Eu gosto de jogar com o Nakata. Ele é bem divertido. Mas o Pulisicite é melhor. O Pulisicite é melhor que o Di Maria. Melhor que esse som. Não sei como é que eu não mandei esse som em DME ainda. Melhor que esse Griezmann. Melhor que o Rodrigo. Melhor que esse Neymar. Como assim, Vitão? Melhor que o Neymar. Melhor que o Nani. Melhor que o Arnold. E é isso, rapaziada. Acabou. Melhor que o Ferran Torres. E é isso, meus lindos. Finalizamos aqui. Mais um review entregue pra vocês. E antes da gente finalizar. Deixa o likezinho aí, meu lindo. Toda vez que você deixa o seu like, o YouTube divulga o nosso vídeo na plataforma. Mais pessoas conhecem o nosso canal. E assim a gente cresce. É muito, muito e muito importante. Vocês não tem ideia o tanto que isso me ajuda com o meu sonho. Com a minha carreira aqui no YouTube. Se inscreve no canal se você é uma dessas pessoas novas. Todos os dias são postados três vídeos aqui pra você curtir. Final de FIFA. Tamo on fire. Postando muito conteúdo pra você se divertir no seu YouTube. Tamo juntinho demais. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, pela tua paciência. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho